Deus abençoe muito o coro conservatório. Amém! Salva-lhe Palmas! Pensa-la no colega, pensada no colega e dedica-la à Inch. Ba-canice-la-qui-pensa-moning-a-la-bang-o, pe-ba-bongi-sa-qui-ba-pe-sa-bang-o-ban-zem-bo. Amém! Agora, vamos falar hoje sobre a felicidade do casamento. E bom gole, loto, colo-verantina na essengo e ali bala. Primeira parte. E tenito e tape ali boso. E no próximo casamento, vou continuar na segunda parte. Pei na ali bala e colandandena co-coba na etenia mi balé. Hoje, primeira parte. Lelo e tape ali boso. A felicidade do casamento é sem gole e ali bala. Primeira parte. E teni e ali boso. Muitos dizem que o casamento é difícil. E beleba lo bakaete li bala. E za eloko ya petete ya passi. Peti, xogo liete, otondite, kome kate. Oh, dengue, se você não comeste, não saciaste, não tenta de arriscar-se no casamento. Peti, makam tomonaka yoyebiter, keba ni bala. As coisas que nós vimos no casamento, você não sabe, não tente. Makam ni niomonaka. Que tipo de coisa que você anda achar no casamento? Então, bala kima be. Então, quer dizer que você casou-se erradamente. Deja medotar o jovem. Kika kobangisabandegobilengue. Peti. Onde não bora? Dengue. Você quer se casar? E? Tu na cabeçou. Começa a nos perguntar, os mais velhos. Eu bora aqui, ma be. Eu sou monapasse. Não, você casou-se mal. É assim que está da sofrer. Amém. Só para você casar. Você foi estar tendo ali no samizang, arranjado daquela mulher, de Kuduru. Aquele é casamento mesmo. E quando as coisas vão piorar, Peti. Kiba na libala. Kiba. Tu na cabeçou-se bavie. Kiba na camboe. Koyandungu na libala. Komi Kolobá. Dengue. Cuidado com o casamento. Começa a nos perguntar, os mais velhos. Jovem, não vai perguntar a ele. Vai embora perguntar naquele mais velho que casou bem, bem. Aleluia. Hoje é muito casamento, perder a felicidade. Iniciar a bem. A felicidade acabou. A tristeza entrou. E ele veja isso normal. O casamento tem sido sempre assim. Não tem sido assim. Amém. O casamento é uma coisa de felicidade. Amém. Se você casou. Só que o bali. Mas ali está mal. E tem a carte e a libala. Mabeza. Cuidado. O casamento é mal. Que é bacana. Então o bala aqui mabe. Ou. O diabo entrou no vosso lar. O diabo. Aconte o libido na foyer. Recora a Jesus Cristo. Boye. Quem é lá e pai na Jesus Cristo. Que tem capacidade. De. Virar as coisas. Jesus Cristo. A solução. Amém. Muito triste hoje. A solução. Se com ela não. Vale a pena eu me casar com uma outra mulher. Ali também. Eu também vou me casar com outro marido. Vai no Jesus Cristo A casamento é uma felicidade Vamos ficar de pé Tire aquele pensamento Casamento é uma coisa, cuidado, cuidado, cuidado Deixa esse evangelho Deixa esse evangelho nos jovens Deixa aquele evangelho Casamento é uma coisa de felicidade Apocalipse 19 Versículo 7 até 9 Alegremos-nos, exultemos Demos-lhe a glória Porque são chegadas as bodas do cordeiro Que se esposa assim bem a majesté atavio Se preparou Versículo 7 Versículo 7 Que nos alegremos Não é que Doce é pela Dengue, cuidado com o casamento Dengue, cuidado Não, aqui Nos alegremos Hoje lhe foi dado Vestir-se de linho finíssimo Resplandecente e puro Porque o linho finíssimo São os atos da justiça dos santos Diz-se de linho finíssimo 1, Tessalonicenses 4, 16 até 18. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trompeta de Deus, descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre, para sempre, para sempre com o Senhor. 2, Tessalonicenses 5, 32. Você pode estarmos vivendo E você pode sermos vivendo E você pode estarmos vivendo E você pode estarmos vivendo Você pode estarmos vivendo Para sempre Depois do casamento, para sempre Nos divorces Se você não vai viver em Jesus Cristo Você pode sermos vivendo Consolai-vos Uns aos outros Com essas palavras Consolai-vos Porque vamos casar Amém Consolai-vos Não é que cuidar do cuidado Não, console-vos Provérbio 18, 22 Provérbio 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 Quem acha 22 O que acha uma esposa Acha o bem E alcançou a benevolência Do Senhor E o e o Ako joa Moa si Ako joa Malamo Ako pamborama Na Yahweh Quem pode lê-se em Française Quem é um Française Que é muito claro Que é muito claro Trouve O Barra Guiné O Barra Guiné Mabe Ako joa Você está a padecer Porque você Cazou Se mal Celi Que trouve A femme Trove Qua Le bonheur E achou Uma mulher Enseguida Ouvimos Que Achou Agraça Achou Agraça Amém Vamos orar Deus poderoso Abençoe Esta palavra Que entra Nos corações De cada um Em nome de Cristo Amém Vamos sentar Aqui temos Lemos Três textos O primeiro texto É no Apocalipse 19 De 7 Até 9 Quem escreveu Esses textos É o apóstolo João O jovem Apóstolo Bem amado De Jesus João Foi o último Apóstolo Todos Acabaram De morrer Acabaram De matar Um por um Pedro Pedro Queria Pôr na cruz Não Me põe A cabeça Embaixo Porque Não posso Morrer Como meu Srinho Que Pôr Ele morreu assim. Amém. Paulo, Bouskara, Matiak Nesika Songolo, Corte-la-cabeça. Thomas, Uma lança. E o último que não morreu era juan. O Yassouka Kufakite, Ndeye Otobengi Owani. O terceiro que não morreu era juan. E o mesmo que não morreu era juan. Esse aqui também foi um delícia. E o mesmo que não morreu era juan. Vamos matar. Estudar a como fazer para matar esse jovem. Ele morreu. O que nós morreu era juan. Ele morreu uma vase. Um avião. Ele morreu de pó. Ele nos p量. 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 Durante 24 horas. Por exemplo, se iniciara a pôr fogo naquele tambor, azoito horas. Toda noite a pôr até amaya oito horas. Daqui sassogi bapelisi moto, bacheba koni, koba nanangonga, ya muambe. Ya tongo, etaliseite ngonga ya muambe, ya lobi, moto na moto. 24 horas. Aumenta a lenha. Acabon, mette maje. Mette maje. Et sani babakissi subakondi. 119 horas. Et toza 19h. Commence. Pa pa pa. Boussa subakondi. 24 horas. Et zéro erebeti. Iniciamos 8 horas. Tome bagagui witerna. Non, vamos continuar. Et to continue. Tengue fica fuitado même laden. E sengue li pena kain, a kalingama. Sejorej. E si zerebeti, tena loupé coquite. Boutsa bakoni. 24 horas. E witer, mo kolomo bimba. O gaj morai ma. E mouton a kufeli ma be pendant la katia tono, hein. Afinale, juan, on tient la promesse de Jésus. Doka yowane. Doka yowane. Azalaki kozelela. O ezalaki promesse de Janzambe. Jésus le dise que non va y namorer, pour que elle va y se manifestar n'elle. Doka yowane. Doka yowane. 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 Jesus é mais forte que os demônios Mais forte que o diabo Mais forte que os feiticeiros Mais forte que os demônios Nós temos o poder Nós temos o poder Temos o poder Temos o poder Nós temos o Jesus Nós temos Emmanuel Nós temos o poder Nós temos o poder Nós temos o poder Nós vencamos o Senhor Nós vencamos os demônios Nós vencamos os orçais Par o nome de Jesus Nós vencamos o Santo Nós vencamos os demônios Nós vencamos os orçais Par o nome de Jesus Os romanos ficaram muito contentes O último apóstolo morreu Esse gajo está brincar Matamos todo mundo Ele que vai ficar vivo Ele que é Ainda mais Estamos ouvindo que ela Que estava mais perto de Jesus Até deve ser ela Que devia adiantar A mulher Então disse Deixa ainda Refecer um bocadinho Esse óleo E vamos virar para ver Fui fritado Matamos todo mundo Vídeo Matamos todo mundo 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 E se você for a ver Passaram um bocadinho De tempo Mas o que é Matamos todo mundo Afinal Jesus Já tinha falado nos apóstoles Que João não vai ainda morrer Cuidado com essas igrejas Que anda vos separar Uma igreja Não será para separar pessoas Eclésia Eza ouanate Poi cabola cabato Fassa cautela Conte o marido Ele é bruxo Então você tem o poder Que a mulher Ou você tem o poder Que a mulher Que a mulher Você tem o poder Em ver o feitiço Mas não tem o poder De tirar o feitiço Olha A mulher A mulher Que você foi casada A mulher Que a mulher Que a mulher Aquele Enteado Que ela trouxe No teu casamento E um espião E bruxo Fete-se Ele é Que a correntou Todos os seus trabalhos Você só consegue ver Os feitiços Mas não consegue Tirar a feitiçaria Você também é homem Eu pei Mandei Madalene O teu feitiço Não quer ver Mais em casa O que é isso? Como assim Eu não sei Eu não sei Eu não sei Que a mulher E o seu filho Não pode Meter Pêche Na tua casa O que é isso? Discussão Eu também Eu também Não posso Ficar Nesse Ela Não quer Meu filho E eu não sei Eu sei Muita Que a mulher Ou Não sei Muita E vai No falso em outro homem ou em outra mulher. A muito larga se separaram por causa das igrejas. Não é bom. Não é bom. O lar é um lar cristão é um lar de felicidade. Amém! E um lar onde Cristo está lá dentro. Não é feitação é um larga que é um larga que é um larga que é um larga que é um larga com Jesus vai ver. Aleluia! Bom, bom, vamos ver esse gajo. Querem vir fora lá para ver o tambor. Viraram. Então vem João a sair. Feticeiro! Esse homem que é um fantôme. Esse homem que é um fantôme. Você que é um fantôme. Você que é um fantôme. você que é um fantôme. Essa pessoa vai morrer mas não está fazendo isso. Não, você que é um fantôme. Eu não vou falar do que eu não é. Então chamaram a João ao feticeiro. Os romanos disseram uma pessoa que é um fantôme. Você que é um fantôme. Você que é um fantôme. dentro do mar. Isso aí é uma pessoa dentro do mar. Para sair da terra, até na ilha, que está no meio, que é um fantôme. Na kombo ya pantamo Estaba numayu Na kati kuna ya mai Numara Na kati kuna ya mai Apatida Roma Para chegada na era kera ilha Havia uma distância de 50 km Kobanda Roma Ti okoma na esangawa na mpantamo Esengela kiotambo na 50 km Na zaguajua Na kati kata ya mamai Anda 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 Tamboli tamboli mai 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 50 km numara 50 km ya mai Para chegar Para chegar Para chegar Vamos pôr esse fetisseiro No barco Vamos le botar Naquela ilha Voltamos Porque essa aqui é grande Essa pessoa é perigosa Naquela ilha Apatamo Avia animaj Feroz La gare La gare Scorpion Autos animaj Feroz Você não pode morar Os animais Feroz Vão acabar Para Matar Vamos levar Esse fetisseiro Aqui Aqui Voltamos Então Le meter No barco 50 km Chegar Desse Fetisseiro Desse Fica Lá Zalakuna E Voltara Afinal Zoka Jesus Disse No João Você Não pode morar Ainda Eu Voto Aparece Amém Amém Ali Não tem Farmacia Não tem Hospital Não tem Aldeia Não tem Casas Não tem Pessoas Bato Bato Basali Quem Que Irã No Pat Quem Que Irã Num Site Onde Animais Ferozes Mas João Conseguiu Estar Lá Dois Anos No Ano Noventa E No Ano Noventa E Se Vivo Sozinho Dois Anos Numa Ilha Perigosa Agora Fica Saber Viveu Com Animais Ferozes Deus Sabe Deus Sabe Cuidar Uma Pessoa Amém A Bíblia Diz O Justo Viverá Pela Fé O Justo Quando Vive Não Sabe Como Deus Sabe Viverá Vergonha Naquele Casal Discussão Entre Mulher E Homem A Bíblia recomendou dizendo Multiplicai-vos Agora você está dizendo à sua mulher Diminui Mas você é doente Multiplicai-vos Hoje você viverá pela fé Agora você trouxe o evangelho de Judas Iscariote Diminui-vos A vida já se encontra tão difícil Judas As pessoas aqui já tiraram três gravidez Assassinos O próprio seu filho Mandou abortar Discussão Eu não quero nascer mais Então, deixa só Vamos ter Esse aqui será o último Então, já que é assim Vamos nos separar A nossa vida Quem cuida é Deus Você pensa que um animal É mais importante que um homem Você pode imaginar os animais Eles vivem com ele Eles não trabalham Não vão no Sonangolo Não são motoristas Não estudaram Agora vivem com Mas ele ali O lobo Não estudou Mas como que consegue Se sustentar Quem é que cuida dele Aleluia No mato Não tem farmácia Na floresta Não tem hospital Na zambacuna Hôpital Exato Agora Esse veiado A gazela Quando se aleja Ele se sabe como? Ah! Mbolo Que é a gazela? Farmácia Exato Não tem farmácia Na floresta Você pensa que os animais Não adoeçam Você pensa que não se alejam Alejam também Amém Mas eu vivo como? Mas estão a sobreviver como? Enquanto são animais Não trabalham Não estudam Não tem hospital Não tem hospital Não tem farmácia Você é motorista Você é licenciado Você vai tremer A vida Você tem carisma Você é difícil Não tem hospital Não tem hospital Não tem hospital Não tem hospital Assassin Frere assassin Irmã ou assassin Frere assassin Irmã que falta a fé O jour tu viveras pela fé Amém De char a joão Ou lá no patemos Batiki Yohani Kuna Na e sangam Patamo Scorpion Veneno Justo O lá Serpente Veneno Banyo Oya som Oya gengue Baza Kuna João Sozinho Yohani Yemoko E S'entregou Adeuxi Ami Bondi E pain Anzambé Se doencer Abel No Farmacia Farmacia Zate No Hospital L'hôpital Lopez Zate S'entregou Adeuxi Ami Kabi Obele Sepan Anzambé Aleluia Amen No Ande Ele vai Trabalhar Para ganhar Salário Eza Na E cicaté Payu A coquit Costala Po Abike Laka Non tem Eza Lite Não tem Praça Para ir Comprar Comida Não tem Dinheiro Mesmo Se houvesse Praça Não tem Dinheiro Para Comprar O Justo Viverá Pela Vem Agora Dois Anos Noventa E Anos Noventa E Seja Sozinho Numa Grande Ilia Perigosa La Non Anos Si Yimo Kokaka Na Katia Esang Amonene Ya Somo Ya Ni Wa Sera Dormir 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 Accorda Alamuki Fome Zala Se Andar Mwitu Ten Serpent Soka Tamboli Ming Amoni Banyoka Siga Pessoa Viva Kowe Moto Yaboe Mituna Abike Laki Boni A Nosa Vida Tan Amau Dede Amin 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 Confi Atenu Eterno Liki Liki Aka Mbele Na Nzambé Quando Ficou Sozinho Mwangju L'aparese Mwangje Abimelie Joao Yohani Non Fica Comete Joao Lembra 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 Daquele Dia Quando Te Fale Que Não Vai Morrer Ainda Tens Uma Missão Olha Vai Começar A Escrever Tudo Que Você Vai Ver Uma Visão Um Sonho Escreve O Anjo Te Aparece Te Fale Alguma Coisa Escreve Então Joao Começou Agora A Trabalhar Na Ilha De Patmos Sozinho Aleluia Então Jésus Aparece Ele Escreve Fale Alguma Coisa A Comi Sozinho Alguma Coisa A Comi 100 Coisas Que Vão Acontecer Nesse Mundo 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 chamamos o livro de Apocalipse. Uma outra linguagem. Revelação. Esse livro, irmão, que você tem na tua Bíblia, esse último livro que se chama Revelação ou Apocalipse, foi escrito pelo João. Nós temos uma situação difícil. Nós temos uma situação difícil. Sozinho. Nós temos um lugar difícil. Mas a cumprir a missão de Deus. Começou a escrever. Quando dois anos acabaram. E se você tem um barulho, nós sabemos. Qual é o milagre? Quando eu morro, João voltou no Efezo. Nós sabemos qual é a mal que vai acontecer. Você tem um lugar que vai acontecer. Você tem um lugar que vai acontecer. Mas a pessoa que vai acontecer. Mas a pessoa que vai acontecer. Ninguém sabe. Porque aquela ilha era conhecida naquele tempo. Mesmo o barco não pode vir parar. Ela tinha medo. Mas a mão de Deus estava com ela. Amém. Porque se você tem um barulho, ela tinha medo. Amém. Amém. Por que você dá esse exemplo? Por que você tem um exemplo? Porque as dificuldades. As dificuldades da vida. As dificuldades da vida. Não nos faz baixar a fé. E com o que você tem um barulho. E com o que você tem um barulho. Amém. Amém. Não podemos confiar em Deus só no tempo da alegria, não. Mesmo nos tempos difíceis. E ainda mais nos tempos difíceis. Que vão pôr o nosso coração a Deus. Deus me socorra. Amém. Mesmo no casamento. Haverá tempos difíceis. Porque o diabo não gosta de casamento. O diabo. Não, não gosta. Casamento. Não. Ele vai querer por problemas. Não, não gosta. Não, não gosta. Orando ao Senhor. O bom de la caipa na colo. Aleluia. Naquele dia. Bocoloana. João acordou machi. Yohani alamu kili sussu. O anjo l'appareceu. O anjo abimelie. Começou a olhar. A comi kotala. Lanusceu. O anjo. Viu uma grande festa. A monifete. O meu lulu, meu nenê na licolo. Está sendo preparado. Oio. Basari kobongisa. O lion. Atali. O anjo lhe disse. Mange a ebiciê. Aqui haverá grande festa. O anjo. O anjo lhe disse. O anjo lhe disse. Jesus vai casar. Jesus vai casar. O anjo abimelie. As pessoas irem na terra virão lá no casamento. Vamos ler a prece 19 Versículo 1 Esse é João que está falando Depois destas coisas Ouvi no céu Uma Como grande voz De numerosa Multidão dizendo Aleluia Seja Então ouvi uma Como voz de numerosas Multidão Como de muitas águas Como de fortes trovões Dizendo Aleluia Pós-reina o Senhor Nosso Deus E Todo-Poderoso Alegremos-nos Exultemos Demos-lhe a glória Porque são chegadas As bodas do cordeiro Cuja esposa A si mesma Já se ataviou A final Jesus vai casar João escreveu O final Jesus vai casar A esposa dela Está aqui na terra Ela escreveu E o Senhor E o Senhor Ele foi dado vestir-se De linho finíssimo Resplandecente E puro Porque o linho finíssimo São os atos De justiça Dos santos Então me falou Um anjo João está a dizer Escreve Como Bem-aventurados Aqueles que são chamados A ceia das bodas Do escodeiro E acrescentou São essas As verdadeiras Palavras De Deus O nosso Sujeito De hoje O nosso tema é A felicidade Do casamento Essa manhã E essa tarde Vamos tirar Na nossa cabeça O casamento Não é bom É um momento difícil Cuidado Cuidado Tira isto Olha Numa guerra Se o inimigo Já se percebeu Que você tem medo Ele vai avançar O que você tem medo O que você tem medo Ele também avança O que você tem medo Ele vai avançar O que você tem medo Se não saciar Não tenta pedir mal No casamento Mas Que coma Para ficar bem farto E qual é o tipo de prato Um fumo Casamento É uma coisa De felicidade Amém Segunda parte Assim E junto E junto Vamos ser arrebatados Juntamente com eles Entre nuvens Entre nuvens Para o encontro Do Senhor Nos arres E assistiremos Para sempre Com o Senhor Consolar e vos ponge Uns aos outros O casamento O casamento O casamento Sendo uma felicidade Paul diz Começa a se consolar Já Aleluia Começa a se consolar Bombo Nisana Mokora Monsusu Estamos a ir No casamento E tala Deu Kotozo Que na libala John diz Que a esposa Tinha um vestido Lino Como a nossa irmã Johani Alobi Ete Mua salibala Néguen De Konapsolati Alata Que ela Mãe A pete Pete Pembe Makassi Pembe Makassi Linho Finissimo Ela Mãe A nossa irmã Assim Tinha representada A mulher De Jesus Aqui no terceiro Tinha escrito Assim no proverbio Vou repetir Como em francês Proverbio Proverbio 18 22 Lê mais Proverbio 18 22 Proverbio Capítulo 18 Versículo 22 Lê da micro Lê da micro Lê da micro Proverbio 18 22 Doge Le francês É muito Claro Proverbio Française Apolê Le bacassi Bon Celui Qui trouve Une femme Trouve Les bonnets Par A O Yo A Khojo Amo A Si A Zui Bola Amo Celui Qui Trouve Une Femme Trouve Par Amizé Les bonnets A Zui Koke Lê Lat Kassi Bolam Amén Continua Koba C'est une graça Que l'obtient De l'Eternel É Uma Graça Jésus Nos Salvou Nos Deu Grâce Mas Diz Diz Quando Vá Ser Mulher Também É Graça Depois Da Nossa Vida Eterna Temos Uma Cosa Que Felicidade É O Casamento Temos Diz Vida S S S S S S Por Isso No Segundo Na Segunda Part Como Vamos Consenuar Su Vamos Falar Do Ephesios 5 22 Até 25 Há um irmão que você vai falar, quando você vai falar sobre isso, você vai falar em Efésio 5, versículo 22, versículo 27. Vamos lá em Efésio. Vamos lá em Efésio. Hoje vamos lá em Efésio 32. Você vai falar em Efésio 5. Tire na cabeça. Vamos lá em mim tudo. Em Bali, eu sou eu, eu sou eu. Em Bali, eu sou eu. Como Andra dizia. Quando o jovem vai ouvir isso, ele começa a cremer. O casamento é felicidade. Amém. Amém. João viu pessoas a gritar, a cantar. E no Efésio 5, versículo 32, está escrito assim, 5, versículo 32, que esse casamento de Jesus e a igreja é um mistério. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Este assunto do casamento é um grande mistério. É Cristo com a sua igreja. Não obstante, Vox, cada um, De pé, si também, Amém, A sua própria esposa, Como a si mesmo, E a esposa, Respeite ao marido. A sua própria esposa, Você nunca lhe respeita. Mas você está a buscar um casamento da felicidade. Não vai dar. E você se batia. Porque o Efésio 5, está dizendo, No 22, As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, Como ao Senhor. Você até nunca obedece ao seu marido. E como é que a Bíblia vai se compreender que o casamento é uma felicidade. Quando vai fazer sentada entre mulheres, Comece a te dar conselhos. Olha, minha irmã, Você não pode se oferecer totalmente ao seu marido. Tem que ter pequena reserva. Agora, tal marido, Já notou que você não se oferece totalmente a ele. Agora, como é que você está a buscar felicidade? Você se embate? Não vai dar certo. O diabo vai aproveitar. Sabo, A cocôta, Bantjoube. Vai aproveitar? A cocôta, A cocôta, A cata de balabino. Aqui? Awa. Porque o marido é a cabeça da mulher, Como também Cristo é a cabeça da igreja, Sendo esse mesmo, O salvador do corpo. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, Assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, Assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Em tudo significa nos desejos pessoais do marido, Que não estão contra a Bíblia. E o meu marido também fica a cautela a este versículo, Se você, marido, começa a dizer à tua mulher, Minha mulher, não comece a ir na igreja, Então você, marido, é um demônio. Ela irá. Você não tem vida eterna para dizer, irmã. O teu marido te diz, você não vai à igreja, Você vai. De propósito, vai. Olha. Não brinquem. Se você obedecer ao marido, Você não força a igreja. Você arranjou problema contra Deus. Faça esforço para que tu não mora na casa. Porque você irá direto ao inferno. Porque Deus tivera dito a Israel, Eu sou Deus ciumento. Deus disse a Israel, Eu sou Deus ciumento, zeloso. Quando o marido te diga, Você não vai. Deus está esperando. Vais obedecer a Deus, Ou vais obedecer ao teu marido. Se obedecer ao marido. Deus vai colocar no memorial. No dia que você vai morrer, Você vai receber a resposta de Deus. Aleluia. Eu sou teu marido, Eu sou teu marido. És meu marido, Eu sou na cama. O seu marido para você, É só te sustentar, Em te dar comida, Um fúmbo, Cada dia. O meu marido não é, Pensa aí, A sala com a tia milha, Que batia, Bateia maqui, Chac-sen-ker-di-mate, Agotosa. Ah, você quando é o marido, Então, Diga a tua mulher, Que começa a te obedecer, Cada manhã, Que fizer um letre, Bem carregado, E ponha na mesa. Com ovo. Mas não tenta, De passar no limite de Deus. O que você não tem problema, Na iomoko. Você vai correr risco, De arranjar problema, Contra a tua mulher, E contra você sozinho. Amém. Vamos ler, Exodo 20. Versículo 3. Não terás, Outros deuses, Diante de mim. Não farás, Para ti, Imagem, De escultura, Nem semelhança, Alguma, Do que há, Em cima dos céus. Nem embaixo da terra, Nem nas águas, Debaixo da terra. Cinco. Não as adorará, Nem, E as dará cultos, Porque eu sou o Senhor, Teu Deus, Deus, Zeloso, Súmento. Pois é, Tem aí, Nazalim, Zambé, Oyoyazua. Sádi, Nzamba, Lingagate, Mutumoko, Ami, Bale, Abimana, Bomoina, Oyoyoyoke, Leca, Ye, Obebi. Obebi, Fré. Deus, Obebi. Deus nunca, 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 Nunca gostou da rivalidade, Que haja um outro marido, Como ele, Diante de ti, Que você vai começar a obedecer, Cada momento. Então você, Ai de você. Se você começa a dar mais crédito, A uma pessoa, Que não é Deus, Então você se estragou na tua vida. Então diga naquele homem que te dê, A vida eterna. Ele disse aos israelitas, Que eu sou ciumento. Amém. Se na igreja onde tu adoras, Diga a verdade ao pastor, Pastor, Nunca virei mais nessa igreja. Porque a mamãe mochima, Nunca vai salvar a minha alma. Quem vai a salvar, É Jesus Cristo. Só que eu conto em uma igreja, Se entrar em uma igreja, Jesus, Não é elevado, Mas coloca lá um homem, E tal homem é branco, Pogê daquela igreja, Se tu não fugir, Deus só vai te aguardar, Até para morrer, Não vai te falar nada, Nem sonho, Se vai te dar, Só vai te aguardar, No dia que tu morrer, Vai te travar, É, para aí, Entre eu com Branham, Quem é que é o Deus? Aleluia. 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 A larga que tu perdas felicidade, Por causa da marca de igreja. Eza, Namabala, Oyomisengweza, Lissusute, Pona nini, Bakaboli, Bango, Namangomba. A que n'église tem? Não vai à igreja. A que n'église tem? Vô. Nouveia, vô. A felicidade, A cabra. E se engopera, E a liba a nios e sili. Propheta, Não sabe o Zandoki. Ngana Zandoki. O nosso profeta diz que você fez ser. Eh, o fez ser. A felicidade, A cabra. E se engopera, A liba a nios e sili. E o namoram na gafaminho, É, Basal Kler, Té. Hein? Hein? Basal Bandokia. A tua família não andou bem. Tipo, São por isso todos. A felicidade já vai acabar. Cuidado, irmãos. Boque, babandeko. Temos que vencer o diabo Que está entrando nos nossos lares. E se engopera, E se engopera, Amém Temos que vencer o diabo E o irmão também Tira essa coisa Ingole Comer com a mulher E comer com o bruxo Vocês falaram que Nos homens não existem feiticeiros E só mulher Ah Mas eles disseram comer com a mulher E estar a comer com o bruxo Não acredita nisto Nós vamos pedir a mulher Para a felicidade Deus te deu uma mulher E para esse Para você tornar Alguém com felicidade Talvez quando você tiver Mínima tristeza Olha A sua mão é corrente Quando você fica ali A pensar Tipo o pensador Se a mulher chegar E meu querido O que não vai ver Meu querido Eu caiu Ouça você Me deixa só ainda Me deixa só E meu querido Não faça isso Você também O sentimento entrou Aleluia Aleluia Amém É Deus quem fez isso Mas vocês já te pregaram a alguém Comer com a mulher É comer com o frio E você me bateu Não vai dar certo Você também Alguém já te pregou Dizendo Os maridos Os homens Não são pessoas Mas não são pessoas São animais São cavalos São homens São pessoas São pregações Do diabo A mulher pode fazer O homem também pode fazer Eu sim Se suporta Ora um para os outros Amém O que tem dito também Eu tenho confiança Olha Você não pode Confiar muito A tua mulher Agora eu tenho confiança Eu já vou remarcar Eu tenho confiança Amor Pai Pai E Essa mulher Que anda ouvir Você lhe falar Porque Você não pode Dar toda a confiança A mulher Ouvi disso também Na parte dela O amor vai Friar E por isso Você sempre Faz chum A mulher Mesmo que Seu tio Liga É o tio Que lhe ligou Pensa 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 Mostra Quem é E quem Meu joão Tio joão Oi joão Esse mesmo Tio joão Tio na bengue Eu vou Propos Vou tirar Alô 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 Meu filho Como é Meu filho Como é Eu tenho abonido É o tio joão É o tio joão É o tio joão É o tio joão Só queria Abonir A pessoa É o tio joão A verdade É por causa Do ciúme Quando vai Posar o telefone Você nunca Viste Um tio Amar A sua Sobrinha Ou porque Não pode Confiar Muito Tem que Confiar A sua Mulher Aleluia O diabo Já está Nos pregando De uma forma Que nós Não estamos A nos Entender A mulher Está se Oferecendo Toda A pregação Surge Você tem Que se Cautelar Olha Para o marido É da sua Mulher Mas outra Confiança É para Ser Dada Quem Por isso Quando a irmã Sai do mercado Vender Chegou em casa Começa a conferir O dinheiro O marido Vai falar E a mulher Esconde o dinheiro É o que? Eu quero cantar Esse hino Eu gosto muito Você está Se escondendo Por causa do marido É porque Já Foi Pregada E não Se confia Totalmente Ao marido No dia Que teu marido Vai descobrir Então você Ascende Este fogareiro Aleluia Na segunda Vamos falar Adão Adão Era Sozinho O marido O marido Passou o tempo, Eva foi comer fruto. Deus no marido. Deus já apareceu. Vocês estão onde? Estamos aqui. Comer aquele fruto, não é? Escuta, Adão. Eu quero dizer, Adão. Mas é você que me deu essa mulher? Essa mulher que tu me deste. Você que era coitado, agora te ofereceram uma mulher adjuntora. Agora estás a culpar a Deus. Irreconhecível, ingrato. Mas, isso não causou divórcio. Quando expulsou Adão, Saí do meu jardim, Nas dificuldades, Onde iremos, Não sei se a onde, Vamos a mulher. Vamos juntos. Vamos morrer juntos. Aleluia. Mesmo se houver problemas. Ora a Deus. Vocês dois. Deus nos ajuda. Nos ajuda. Nos ajuda. É assim que Deus vai ajudar. Amém. Mas, vocês já foste pregado ou pregada. Tem que fazer muita cautela para com essas mulheres que andam a vida RDC. Você vai orar mais para que Deus te vos ajude. Se ele é Baluba. Você não conhece Baluba. São bruxos todos eles. É verdade isso. Nessas tribos todas, Não há feixeiro. São os feixeiro na tribo Baluba. Deixa essas pregações. A Bíblia diz, Quem acha uma mulher, Achou felicidade. Amém. Olha, se a corrente é naquele que Deus falou. O restante é diabo. Olha, se a corrente é diabo. Amém. Amém. Diz que songe é diabo. Passuana, diabo. Oh, que quer, que? É diabo. Oh, nini, nini, diabo. Mulher sempre doente. É diabo. Não há se ter conhecido com ela. Zabo. Combate junto. Se a corrente é sangra. Mas eu, Mas você, Mas na altura que eu era solitário, Mós trabalho ia sempre em frente. Depo na bala. Mas desde que eu casei, Essa mulher tem um suspeito. Então, essa mulher que fez com que você fosse desempregado. Então, esse casamento nunca virá em frente. Confia-te em Jesus Cristo. Irmã. Você vende. Bioteca. Bioteca na bongo. Traga o dinheiro. Coloca na mesa. Bioteca na tequi. Meu marido tá aqui o dinheiro que eu vendi hoje. Se cabe bomba, bomba. Deixe a esconderijo. O que é que? Você vende-se quanto? Dois mil. Dez mil. Dezoito mil. Dezoito mil. Você mete na vental. Olha, o marido não pode dar tudo, hein? Oso bebe salibar, né? Tá a estragar o teu lar. Mesmo até mubali a moniotei. Mesmo que o teu marido não te viu. Mas Deus tá te ver tudo. O Espírito deve estar afastado cada vez mais na tua casa. É o diabo que vai substituir. Onde vão surgir os problemas no lar. Frere. Irmã. Seja transparente. Você manifesta o salário na tua mulher. É, senhora, babizu aliá. O meu salário tem. Ai, irmãs, aqui. A sua mulher. Não conhece se ele ganha quanto. Assim que tá lhe pedindo dinheiro. Veja só conforme vai dar na mulher. Engosta aí. Você também. Fica aí. Mas segredo de quê? É por isso Deus também anda a buscar. Você tava pra dar mil. O que tá saindo é nota de cinco mil. Tá com moça, você vai lá, cinco mil. É, quando a mulher vai estar aqui? Me deixa cinco mil. É, é, quando até? Cinco mil. De aqui. Que o Senhor abençoe todos. Vamos orar a nós todos. Vamos orar a nós todos. Que Deus dê a paz na nossa casa ou nos nossos casamentos. Que ajude também todos os solitários. Que case boamente. Que receba também a felicidade que Deus nos prometeu. Que oremos. Que o tempo de fofoquice a falta das nossas casas. E vamos colocar o nosso irmão casal de hoje na mão do Senhor. O nosso irmão casal de hoje. Vão ter com o abençoe lelo. Nesta casa. Que não haja sofoquice. Que não haja não. Que o diabo fez um plano contra eles. Seis a cem em frente e nove. Vamos orar sobre nossos jovens. Para que amanhã tenha um casamento feliz. Vamos orar a todos. No fim, o pastor Miguel vai finalizar. Jesus. Jesus. E aí